O cara que é o Carmo, ele sei que começou, é? Bom, me chamo Claudio. O primeiro era Aquara Punk, foi feito em 2003. Em 2003 eu tive uma ideia de nada assim, com base na influência do SP Punk. Festa em São Paulo, então eu vou fazer aqui no interior, divulgando as bandas aos poucos. Foi no bar do Varnay, então tinha três bandas, duas tocou, uma não tocou. Esse aí ainda fez o cartaz, tá até hoje lá o cartaz. Aí o Caibara abriu, aí conversei com o Willian, aí deu um apoio. Diego entrou com um apoio legal também, financeiro aí. Então a gente tá, tá organizando, tá divulgando bastante banda aqui da região e tudo. Eu acho que essa iniciativa do pessoal aí foi legal. Porque eles, quando eles me procuraram lá, tinha uma galera que sempre falava, pô, não tem show punk no bar aí e tudo. Sempre que a gente fazia, a gente fazia um show com uma ou duas bandas, não chegava a fazer um festival. Aí ele chegou e falou, ó, a gente quer fazer o Araraquara Punk, a gente já fazia, agora a gente quer fazer aí no bar. Falei, ó, vambora, vamos fazer lá, vamos tentar fazer do melhor jeito possível pra que role todo ano, já fique meio certo assim. No ano que vem, ó, será que vai ter Araraquara Punk esse ano e tal? Já seja na mesma época e tal. E começa a fazer um movimento crescer aí, fazer um negócio forte aí na cidade. Porque a cidade tá trazendo, tem trazido bandas lá com o Araraquara Rock e tudo, mas os caras sempre limam as bandas que estão começando, independentes e tal. Então é legal a gente abrir aqui o espaço pra banda que tá começando mesmo. Ou banda que não tem espaço lá na Araraquara Rock, vai saber lá o porquê. Então o pessoal vem tudo pra cá e aí que tá sendo uma boa divulgação pras bandas aí. Esse evento tem quantas bandas e de que região elas são dentro de Araraquara Rock? Nossa, tem bandas de quantas regiões? Tem São José do Rio Preto, Paulínia, Araraçatuba, São Carlos, tem Bebedouro, Araraquara. Tem banda de tudo quanto é lugar aí. É legal, a gente quer trazer, né, banda de tudo quanto é lugar mesmo. Duras vezes é a grana, né, mas se a banda estiver disposta a vir aí, o espaço tá aí. Deseja um bom Araraquara Punk. Aí um bom Araraquara Punk pra galera aí, ó. Fazer uma roda aí, galera. Valeu, então. Aí ainda tá na organização aí do terceiro. Eu tô começando a participar aí com os caras agora nesse terceiro Araraquara Punk. Visando sempre aí fazer como o Araraquara, Araraquara Punk diz mesmo, é mais reunir bandas do interior, bandas daqui mesmo, da região. Mesmo que distante, mas no interior. Sempre visando essa união de banda. A gente até pensou em trazer algumas bandas, assim, mas... Não de... com certo nome na cena, mas geralmente da capital. Aí a gente pensando também pelo lado financeiro, mas também pra honrar mais as bandas do interior, dar chance pras bandas da região aqui mesmo. Bandas do interior. É, nada contra outro tipo de música, né? Punk de boa, a gente curte nosso som aí sempre no respeito, mas tem que vir aí. Mas falar pra galera também, vir, apoiar, sempre que tiver som pra aí mesmo, não ficar boicotando o bar, entrar no bar, apagar mesmo, que os caras também fazem alto escorre aí pros lados dele. A gente ajudou também, tudo no nosso bolso. Se dedicando aí. Punk é... faça você mesmo, não tem boca não. E subi no palco hoje, né? Vocês são de que cidade? Bebedou. É isso daí que é legal, é a atitude. E aí, Buzon? Deixa eu falar um pouco aí. Então, nós achamos a resto de ontem, porque a gente já tinha uma banda há muitos anos atrás, uns 10 anos, e nós paramos de tocar, então agora nós voltamos de novo. E depois disso, não chegamos a tocar em nenhum festival punk ainda, tocavamos na cidade. E nós vamos começar com a música, transpir do caos, naquela hora da desgraça, que vaga com muita gente no nosso país, devido ao amaldito do sistema. É isso aí. E hoje, nosso baixista não pôde vir aqui, ele tá com problema na casa dele, problema com saúde na família, então não tem como vir, né? A família hoje em dia é muito importante, né? Pra sempre nos apoiando. Então nós vamos tocar sem baixo, sem baixo, mas a gente vai fazer o melhor que pode, mesmo assim, a gente sempre erra nas músicas, mas não é assim. O peróis é só no sarrar. Lega tudo! Vai, filho do caos! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! No ar, dois, três, quatro! É isso aí! E o que faz o que faz o que faz? E 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 o que faz? E o que faz o que faz? E o que faz o que faz? E o que faz o que faz? E 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 o que faz? A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Vou entrevistar a banda Toxina de Araraquaro. Estão aí na correria há um tempo. A banda é relativamente até nova, mas os caras são veterano da cena aí. Vou passar pra eles, pra eles falarem o que que... Contar um pouco da história da banda, o que que é a banda Toxina pra eles. O que que é a banda pra vocês aí? A banda é nossa vida, cara. Acho que sem ela não conseguem viver, não. A banda Toxina, cara. Pô, deixa de fazer tudo, tragar menos trampar pra poder fazer o som dos caras, entendeu? Isso é meio louco, velho. A gente tá há algum tempo na cena e tamo até hoje, velho. Vamo ver o que vira essa porra. Sobre a cultura punk, a cultura punk em geral e no interior, né? A vivência de vocês. O que vocês acham da cultura punk e o que é punk pra cada um de vocês? Cara, você falou legal. O que é punk pra cada um de nós? Vamo dizer assim, pra mim é sobreviver, né, velho? Sobreviver, fazer você mesmo, tá ser o máximo independente do governo, do Estado, isso aí é meio difícil falar, né? Mas tá aí, tá a nossa união aí, trabalhando, trabalhando, porque todo mundo tá junto aí e fortalecendo o movimento aqui no interior, que é o que vale aqui. Ó, na capital tem muito, ó lá. Bom, cara, o que é punk, velho? Pra mim o que é punk é você poder saber o que fazer, entendeu? Pela sociedade, entendeu? Tipo, tipo assim, a união punk, por exemplo, é um ato punk. Tipo, a sociedade, cara, hoje tá foda, entendeu? Tipo, o capitalismo, os fascistas, tá ligado? Porque o punk em São Paulo tá meio conflito, tá ligado? Tipo, PMs, mais ou menos, a gente quer uma sociedade, tipo, melhorada. Os punks, cara, a gente se espelha na sociedade, entendeu? Tipo, ó, se a sociedade, cara, for tipo, uma bosta, fala a verdade, entendeu? Tipo, ó, se a sociedade, cara, for tipo, uma bosta, tá ligado, 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 tá ligado. Tipo, ó, se a sociedade, cara, for tipo, uma bosta, tá ligado, 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 tá ligado. Tipo, ó, se a sociedade, cara, for tipo, uma bosta, tá ligado, 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 tá ligado A CIDADE NO BRASIL Tudo no caos! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos no gol! Música História social Música Caminho batido Vamos Música 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 A galera de Piscicultura de Votorantim, a inteira de São Paulo, longe pra caramba. O que vocês acham de vir, ter tocado aí? Primeira vez que vocês tocam aí? Primeira vez, primeira vez, tô gostando. Apesar de eu, eu toquei hoje, levei o baixo, nunca tinha tocado baixo, cara, primeira vez mesmo. É, eu manjo arranhar um violão, né? Baixo nem manhar, mas deu pra levar aí. Gostei do movimento aqui, espero ter várias vezes assim, né? Muitas bandas aí, intercâmbio das bandas aí, interior, pra cá, daqui pra lá. E assim vai, cara, vou mantendo o movimento, né? Você faz o que lá, meu? Eu sou vocal, só vocal, cara, na verdade. Só vocal que eu não sou músico mesmo nenhum. O que o seu nome é? Eu sou o Caveira. Cleverson, meu nome é Cleverson, né? Eu sou o Cleverson, Cleverson, mais conhecido como Caveira, né? O evento aqui foi massa, tá sendo legal pra caramba e estamos divulgando o nosso segundo CD, né? A gente já tá rodando aí, tem oito anos de estrada. Na formação original tem eu e o Caveira, o Mike também desde o comecinho com a gente. Mas ele entrou e saiu, teve todo um trâmite aí. E estamos na estrada já divulgando o nosso trabalho, as futuras gerações. A gente tá, esteve em Goiânia, esteve em Minas Gerais. Rodamos o interior de São Paulo, faltava na Aracuara e algumas outras cidades aí pra rodar o interior do estado inteiro aí. Estamos aí na batalha, né, cara? Assim, correndo pra mostrar o nosso trabalho aí, né? Não queria chegar em lugar nenhum, só pra mostrar o trabalho mesmo, assim. Não queria chegar, mostrar o trabalho. E o intercâmbio entre as pessoas, assim, né? Conhecer pessoas novas e pegar mais material, né? Esse aqui é a nossa atenção. Vai ter uma nossa atenção, né, né, pra dar, já que não pode depender da prefeitura, não pode depender dos órgãos públicos, tem que andar com suas... Ógão público é só pra querer agora com a direção, daí vai aparecer um monte, mas lá mesmo na nossa cidade eles estamos queimados radicalmente. Assim, os caras não querem a gente trocando lugar lá de forma alguma, mas estamos lá na resistência, sempre faz movimento lá. Só de lá é pequeno, cara. 120 mil pessoas. São boicotados... São boicotados pessoal em geral, mas não pelo público, nem pelo povo de lá, entendeu? Mas pela política e polícia mesmo. Porque até o povo mesmo entende que a gente... As letras mesmo, até algumas letras, nós foi o povo mesmo que incentivou a gente fazer das coisas que eles mesmos cobram lá dos políticos. Só que, entendeu, o povo tá do nosso lado, mas, né, a Miri e tudo mais, assim, a polícia, os mais poderosos não estão, então... É uma luta, né? Tem uma história interessante que... A gente fez um manifesto, vocês são a nossa hora da polícia aí, uma tenente teve a coragem de se locomover, sair da DP e até a Secretaria de Cultura e falar que a banda Psicultura não podia tocar no Dia Mundial do Rock. Isso foi bem chocante, sinal que a gente conseguiu abalar realmente o sistema, né, cara? Desestruturar o sistema, fazer ele rebolar, né, cara? Mas a pegada é por aí, né, cara? É, e outra... A gente tá fazendo essa correria aí, coisa que poucas bandas fazem, né, cara? O legal daqui hoje foi centralizar a cultura, a gente... E a palavra-chave do movimento hoje na cena pra gente, os dois falarem, a gente sempre vai escutar, é intercâmbio, certo? A gente quer mover, ajudar a mover o Estado inteiro e todas as bandas poder tocar em todos os lugares, que isso é direito dos pânques, os pânques têm capacidade pra isso, entendeu? Então a gente tem que centralizar a cena, começar a analisar a situação e trabalhar com as bandas, fazer as bandas se articularem no Estado todo, entendeu? Inclusive fora do Estado também. Hoje, com oito anos de estrada aí, a banda é o principal objetivo, acho que não só, como uma variedade de banda aí, né? Tá fazendo isso aí, esse intercâmbio com um monte de banda. Você pode resumir em poucas palavras, quanto tempo de banda, quantos anos a banda tem, quantos CD tem gravado, quantas transformações, quantos planos no futuro. A gente tem oito anos de banda, a gente tem dois CDs gravados, estamos divulgando o segundo CD agora, que chama Futuras Gerações. A banda é quatro pessoas, o Cavila no vocal, o Leandro contrabaixo, o Mike na bateria e o Shadow que não veio hoje. E é gravar o próximo CD pro ano que vem, né, cara? Gravar um CD novo aí. E fazer um esquema de divulgar, mostrar o nosso trabalho e fazer um intercâmbio, assim, entre as bandas, conhecer, levar gente pra lá e as pessoas tracerem, a gente onde for, né, cara? E estamos rodando aí. Esse é o nosso plano, levar o CD e ir levando o Punk Rock, o Hardcore aí, né, meu? Porque move a gente, isso aí, né, cara? Nós somos missionários punk, né? Missionários do Hardcore. Deixa eu dar uma mensagem final aí, pra... A mensagem é isso aí, união, força, né, cara? União, resistência, tal, percepção, né? Percepção da cena, a cena se unir, pegar o pessoal que organiza a ação, que nem a banda Toxina, o pessoal do Artigo 19, galera da Aracatuba, lá do Atestado e Revolta, Pé Sujo de São Paulo, Listerna, galera de Campinas, juntar essas bandas todas, inclusive as bandas que são cabeça, que organizam o festival, juntar, conversar, estudar a situação nossa hoje, fazer essas bandas se articularem, essas bandas tocarem em todos os lugares. Entendeu? Fazer, rodar a cena, né? Um conhecer o outro, porque todo mundo tem capacidade pra isso aí, só falta organização. O que falta pro movimento sempre faltou, na minha opinião, é organização. É. Mas a gente... Falar pro som estranho, né? Não é, hein? É. A gente tem que se organizar, né? Mas a ideia é essa, a gente tá aí pra isso, pra manter esse intercâmbio aí com eles aí, se der tudo certo, pra gente é dívida, quando um cara faz som assim pra gente é dívida, a gente quer pagar um som lá na região nossa lá, com certeza eles vão tocar lá de novo, né? O projeto é nosso. A gente é boicotado pela nossa cidade lá, né? A cidade, a luta continua e... A gente se vê, ele faz independente da prefeitura, porque a prefeitura também não gosta da gente lá, né? Vai tocar psicultura, eles sabotam, não tem jeito mesmo, a gente conseguiu fuder com as imagens lá, e o Votoranteio, e a gente mete o cacete mesmo, sem dó. Tem que ser assim. Punk é isso aí. Valeu aí, meu. Vamos dar mensagens de protesto aí. Valeu! Aí, queria falar uma coisa também, que eu não sou o baixista da banda, mas tô segurando aqui porque... Quer dizer, eu sou nem guitarrista, nem machista. Ele é o machista. O guitarrista não deu pra o cara vir, tá ligado? Mas ele vai mandar mesmo assim, resistência e persistência no protesto. Valeu. É isso aí, o som do Ponte, põe, o som do Ponte. E aí, o som do Ponte. Tchau, tchau. 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 Se der certo, a gente vai longe ainda. 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 A gente vai longe. 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 a gente vai tentar passar um pouco do que a gente pensa e acredita aí. Valeu. 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 Música 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 Seja uma missa pra festejar a evasão de suas terras. Bate espanto, camurão! Música 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 Música